Tô filmando, tô filmando Aqui Olha Olha lá Ai Tô filmando, tô filmando aqui, ó Tô filmando, filho Ixi Tudo é piada Tudo é piada Mas o foda, sabe o que ele amarrava? Que o cara leva na cara, ele não aceita Aí só aumenta Ali, ó, sobrou uma toca ali Vamos pegar Um sapato, doido Vê meu carro passar em cima É toca, vi Vê se caiu o dinheiro lá Olha lá É tudo piado, véi É tudo piado, véi Tô brigando, né? Tô filmando Vamos lá, daqui a pouco junto na galera lá E vai juntar tanto mundo na publicação Não, o cara começou a dar o chute, os murros aqui Eu pensei que era mulher Você viu? Eu também Eu também achei que era mulher Olha lá, olha lá, olha lá Puta merda Olha o carro, um garrafão, menino E vai arrumar uma garrafa no cara Ok, bem? Não, não, nada Nada, nada, você tá bem? O que aconteceu? Não sei, mano Eu só vim aqui Eu só vim aqui É tudo bem Você é um amigo? Meu amigo, sim Vocês estão bem? Vocês estão bem? Onde você é? Brasil Brasil? Sim Eu estou em Londres Sim, a primeira vez? Sim Um mês aqui Um mês, sim Eu moro em Chile Chile? Chile? Sim, na América do Sul É, Chile Sim, por um ano eu estava lá por um ano Então... Vamos ir para o departamento Ah, sim Por favor Não, tenha um bom tempo, galera Desculpa Desculpa, desculpa Desculpa Vamos, vamos Vamos Vai rolar Nossa, ele tá tremendo, viu? Aqui não briga no treme Olha onde que tá a calça dele Esse aí, galera, ele leva um tombo Vamos, vamos, vamos Vamos sair daqui, gente Bora, bora Por isso vai chegar aí Agora que eles vão falar que eles fizeram um filme Eu pergunto, eu pergunto Eu pergunto Eu pergunto Eu pergunto Eu pergunto Eu pergunto Aí, outra vez que você vê esse espetissor Que sentira aí Porra, cara Sério? Aqui, ó Aqui, ó Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos É porque era sacoas jogadas com as caras Vamos, cara É, ó É, ó Briga em Londres Acabando de filmar uma briga Tá igual que tem que Lavar, né? Lavar, né? Lava ela Vê essa porra, hein, Martins? Hã? Vê uma massa Ó, vou abrir se essa TV joga na sua cara, hein? Você duvida? Não, parou, não parou É, tá filmando